Em Araranguá, uma missa da Rede Feminina de Combate ao Câncer, hoje à tarde, dá início às atividades. O Outubro Rosa é uma campanha mundial que serve de alerta principalmente para o câncer de mama e colo de útero mais comum em mulheres. São dois cânceres que se detectados a tempo, eles têm cura. Então, a importância de se fazer o diagnóstico precoce. Porque as redes femininas, qual é o objetivo delas? A maioria. É enfocar na prevenção. De acordo com a Secretária de Saúde do município, o câncer de mama é um dos mais fatais. Por isso, a importância da prevenção. O câncer de mama só perde hoje para as pessoas que morrem com problemas cardiológicos. Então, a intenção do mês de outubro é despertar, é mostrar para as mulheres que elas têm como prevenir. Tanto a mama quanto o preventivo. Que nós vamos ter disponível, aliás, já temos todo ano, mas com mais dias disponíveis a partir desse mês de outubro, então. Mutirões de mamografia e exames de preventivo serão ofertados à população feminina. Iniciamos com uma missa na sexta-feira, que é promovida pela rede feminina mesmo. Aí, no dia 8, começa, então, a abertura oficial com uma caminhada. Essa caminhada é junto com a rede de saúde da Prefeitura Municipal. A Rede Feminina de Combate ao Câncer e a Secretaria de Saúde preparam várias atividades durante o mês. Do dia 25, então, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas, todas as nossas unidades vão estar abertas, acolhendo as nossas mulheres para o preventivo. A mamografia, elas são realizadas sempre aqui na Unidade Central do Bom Pastor. Então, nós temos todos os dias, já com as mamografias agendadas, que podem ser agendadas nas unidades de saúde. E nós vamos ter todas as quintas-feiras à tarde. Então, além dos dias normais, nós vamos ter todas as quintas-feiras à tarde um mutirão para a gente estar, assim, atendendo um número maior de mulheres. Queremos que as mulheres, elas tenham esse comprometimento. Dia 11, no sábado mais, panfletos e orientações serão repassados às mulheres no calçadão. E dia 12, todos são convidados a participar de um café da tarde no Grêmio Fronteira.